Hoje a carga tributária das empresas de telecomunicações no país, aqui no Brasil, ela é atualmente de 42%, que é bem acima do que a gente vê aí pelo mundo, em 11,9%. Como que a reforma tributária pode colaborar para essa questão da desoneração da carga tributária do setor? Pois não. A reforma tributária opera efeitos em várias áreas, e especificamente no que diz respeito à carga tributária, não só desse setor, como dos demais setores, na medida em que a reforma tributária combate fortemente os custos que derivam da complexidade, da ineficiência, do excesso de litígio, que infelizmente caracteriza o sistema tributário nacional, além de combater um outro flagelo, outro problema grave do sistema, que é a cumulatividade, ou seja, os resíduos de impostos que foram pagos em etapas anteriores e que os contribuintes não têm direito a aproveitar ou compensar. Ou seja, então, na medida em que se reúne a não-cumulatividade plena, que é a eliminação desses resíduos de cumulatividade, com a redução drástica no nível de complexidade, contencioso e ineficiência que resultam do sistema tributário atual, esse benefício é apropriado por todos os setores, mas em especial pelos setores que historicamente sofrem uma carga tributária mais elevada. É o caso do setor de telecomunicação. Até bem pouco tempo atrás, a alíquota modal era do serviço de comunicação em CMS, apenas em CMS, era 25%. Se nós somarmos isso tudo a isso, o PIS-COFINS, a carga tributária é ainda muito mais elevada, e, portanto, o setor vinha padecendo realmente de uma cobrança bastante significativa, acima da média dos demais setores. Então, se esses benefícios são apropriados por todos os setores, em especial para os setores que historicamente pagam mais, eles vão ser muito mais sentidos do que os demais setores. Muitos palestrantes, desde o dia de ontem aqui do simpósio, comentaram sobre a necessidade da internet, da tecnologia, ela ser tratada como um serviço essencial, para auxiliar nessa questão da reforma tributária. O senhor acha que isso é uma saída também para ajudar o setor nessa questão de um desafogo dos tributos, que hoje são extensos? Bom, o Parlamento Brasileiro, que é quem está conduzindo esse processo, a primazia da condução, a condução está com o Parlamento Brasileiro, o Governo Federal tem auxiliado o Parlamento por entender que essa é uma reforma estruturante e fundamental para o país. O Parlamento tem conduzido diálogo com todos os setores, exatamente para fazer essa avaliação em relação às especificidades de cada um. Então, é uma discussão que está sendo conduzida pelo Parlamento e que o Governo Federal tem se fingido a prestar apoio técnico. Portanto, eu acho que esse é um ponto que deverá ser arbitrado do local mais adequado para isso e no foro mais democrático, que é o Parlamento Brasileiro. E qual vai ser o tratamento das prestadoras de pequeno porte de telecomunicações nas PECs 45 e 110? A regra geral em ambas as PECs é o tratamento uniforme. Essa é a regra geral. Há, evidentemente, como dito, alguns setores em que o Parlamento tem considerado uma eventual diferenciação de alíquotas ou de regras tributárias, mas o padrão é que se trate de um modo, vamos dizer, uniforme, sem que haja diferenciações tributárias como regra. Porque hoje a regra do sistema é a diferenciação. É difícil achar um setor que é tributado tal qual o outro. E isso gera distorções concorrenciais. Então a ideia é que se combate essas distorções concorrenciais de fundo tributário, mas é importante enfatizar, sem nenhum prejuízo dos tratamentos que existem para as pequenas empresas, por exemplo, no âmbito do Simples Nacional. Não há nenhuma alteração, nenhum prejuízo para os contribuintes optantes do Simples Nacional. Esse regime permanece, não é impactado pela reforma, mas a ideia é essa, é de conferir isonomia nessa questão tributária, combatendo as distorções concorrenciais de fundo tributário.